o Brasil é pressão porra o negócio de cortar não vira o negócio é não matar a brabeza do trem não o negócio é vir a força do motor ah por que que não corta não mano, você quer ver a brabeza do trem tipo YZ dos Estados Unidos a brabeza do trem, olha que coisa linda o acerto certo, a gente tem que chegar nisso ó pai, se não tem acerto não toca desse jeito né pai é isso aí ó é isso aí ó mas tem que saber tocar, se não vira mortal o céu tome por original, admissão e um pelozinho é isso aí 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 é isso aí